Olá, iremos apresentar o projeto Sensor Fotocatalítico para Outra Detecção de Bisfenol A, desenvolvido no Laboratório de Sistemas Nanoestruturados do Departamento de Física da UFSC, pela aluna Laura Martins Rodrigues, sob orientação da professora Maria Luisa Sartorelli. O Bisfenol A é um componente utilizado na síntese de alguns plásticos duros de uso cotidiano, como utensílios de cozinha e mamadeiras. Ele pode ser liberado das paredes dos utensílios quando estes são aquecidos, podendo ser ingerido ou mesmo contaminar cursos d'água. Este composto atua como disruptor endócrino em peixes e mamíferos, mesmo em baixíssimas concentrações, provocando alterações hormonais. Neste projeto, pretendemos desenvolver um sensor eletroquímico para a detecção do bisfenol em baixas concentrações. Os sensores eletroquímicos têm sido amplamente investigados por apresentarem uma resposta rápida, com baixo custo e fácil operação. A detecção do bisfenol se faz através da detecção do seu pico de oxidação, mas os altos potenciais usados causam a apassivação do sensor. Para contornar este problema, pode-se utilizar uma camada de óxido de titânio, a titânia, que é um semicondutor com gap de energia de 3,5 eV. Sob iluminação ultravioleta, os portadores positivos que surgem na banda de valência provocam a oxidação das moléculas de bisfenol em potenciais moderados. Para aumentar a seletividade do sensor, adiciona-se uma camada polimérica de polipirol com impressão molecular. A detecção de analitos por impressão molecular funciona de forma análoga ao processo chave-fechadura que se observa entre anticorpo e antígeno. A molécula de interesse, no nosso caso o bisfenol, é misturada ao monômero do pirol durante a sua eletropolimerização e fica presa no filme do polímero. Ela é então removida, deixando uma espécie de molde vazio, em que apenas ela se encaixa corretamente, provocando um aumento na corrente eletroquímica detectada pelo sensor. Em uma etapa anterior do trabalho, investigamos o comportamento da fotocorrente dos filmes de titânia e polipirol. Foram realizadas voltametrias cíclicas em eletrólito de sulfato de sódio, com LED ultravioleta de comprimento de onda entre 365 a 370 nanômetros como fonte de luz intermitente. É possível observar no gráfico o aumento e decréscimo imediato da corrente quando a luz é acesa ou apagada, formando patamares bem definidos de corrente elétrica. O polipirol é preto, então um filme muito espesso impede que parte da luz incidente alcance a titânia, inibindo o efeito fotocatalítico que se deseja explorar no sensor. Este efeito se verifica ao comparar a altura dos patamares de corrente nas diferentes espessuras. O eletrodo com a camada mais fina de polipirol apresentou o maior delta de corrente. Nesta etapa da pesquisa nos deparamos com um problema. Como é possível observar na foto, filmes de polipirol eletropolimerizados em potenciais mais altos têm baixa reprodutibilidade. Sua deposição é muito rápida e forma filmes heterogêneos, foto observável mesmo a olho nu. Por outro lado, quando depositado em potenciais baixos, não foi possível verificar de forma confiável se a deposição de algum filme efetivamente ocorreu, nem mesmo ao microscópio óptico. Optamos então por estudar a capacitância destes filmes através de medidas de impedanciometria, buscando um método de caracterização que permita a identificação da presença de filmes finos do polipirol sobre a titânia. Durante a medida de impedanciometria, o potenciostato aplica um potencial alternado de pequena amplitude e frequência angular ômega, tendo como resposta uma corrente alternada fora de fase. A partir destas medidas de fase, separa-se a componente real e imaginária da impedância. Neste trabalho, utilizamos uma forma de análise dos dados de impedância desenvolvido no LabSIM, que permite determinar em que regiões do espectro de frequência o sistema responde de forma capacitiva e qual o valor desta capacitância. Seis amostras foram caracterizadas. Um filme fino de titânia, um de polipirol, dois filmes de polipirol recobrindo totalmente o substrato de titânia e dois filmes de polipirol sobre titânia com coberturas parciais e diferentes entre si. Diversas medidas foram realizadas em cada amostra para um intervalo de potenciais. A titânia, como pode ser visto na imagem da esquerda, possui uma capacitância química constante ao longo da região de frequência estudada. Potenciais mais negativos apresentam maior valor de capacitância. Apenas um patamar capacitivo é observado nesta faixa de potencial e frequência. Já o polipirol, visto no gráfico da direita, apresenta dois patamares de capacitância, que ficam bem resolvidos quando a amostra é polarizada negativamente. O patamar mais alto, na faixa de baixas frequências, corresponde a um processo de pseudocapacitância. O patamar mais baixo, em altas frequências, é relativo à capacitância de injeção de carga. Do lado esquerdo, temos as amostras com o filme fechado de polipirol sobre a titânia, onde verificamos a presença dos dois patamares típicos do polipirol. Mesmo no caso dos filmes do polímero com cobertura parcial, do lado direito, esta impressão digital está presente, principalmente no patamar referente à pseudocapacitância. Selecionando apenas as medidas realizadas em menos 0,5 volts, onde os dois processos apresentados pelo polipirol ficam bem separados nas faixas de frequência, a identificação das curvas relativas aos filmes que contêm o polímero é imediata. A impedanciometria se mostrou, então, uma técnica útil para confirmar a presença de um filme de polipirol sobre a titânia. O mesmo procedimento poderia ser aplicado para outras combinações de materiais, após um estudo das suas características capacitivas individuais. Essa investigação pode ainda ser aprofundada no sentido de identificar os limites de detecção, realizando medidas em filmes cada vez mais finos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.